Vamos dançar, vai! Se for o sorrigado, é na batida do Fandang, é que só dá um valeirão É na batida do Fandang, é que só dá um valeirão É na batida do Fandang, é que só dá um valeirão É na batida do Fandang, é que só dá um valeirão Vamos fazer bebê agora e quer beber Vamos fazer bebê agora e quer beber Vamos fazer bebê agora Não dá sítima morena pra fazer Não tem hora e quer beber Vamos fazer bebê agora e quer beber Vamos fazer bebê agora e quer beber Vamos fazer bebê agora Não dá sítima morena pra fazer Ela me pede me pedindo pra voltar Na minha muvuca ela não pode mais sentar Ela me pede me pedindo pra voltar Na minha muvuca ela não pode mais sentar Vou sair de carro dolo acompanhado de gatinha Passar na casa dela e dar uma risadinha Vou sair de carro dolo acompanhado de gatinha Passar na casa dela e dar uma risadinha E quer beber, vai! Vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora Uma súltima morena pra fazer Não tem hora E quer beber Vem! Vamos fazer beber agora Uma súltima morena pra fazer Não tem hora Vem! Vem, senhora! E quando toque o swing é pra ninguém ficar parado, quero ver se em aprender esse novo swing é pra ninguém ficar parado, quero ver se em aprender esse novo swing é na batida do vento, é no seu lado, vaneirão, com nó de giri-gópolis que balança no titã, é na batida do vento, é de safada o vaneirão, com nó de gira-gópolis que balança no titão e quer beber, vem! Vamo fazer bebê agora e quer beber, 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 vamo fazer Agora e quer beber Vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora Não nasce de uma morena pra fazer Não tem hora Vamos fazer beber